Sim, começou, chegou a hora, o Spring Sale do Xbox aqui no Brasil, chamado de Mega Saldão de Outono do Xbox, já tá liberado com muitas ofertas, mais de 700 ofertas no Xbox, muitos jogos com preços incríveis. E todas as ofertas são válidas até o dia 21 de abril, então fica ligado. E fica ligado também na hora de comprar, porque esse vídeo se trata de uma seleção. Tem muito jogo, mas é uma seleção, e todas as ofertas, inclusive as que não estão no vídeo, é claro, estão lá no site Só Xbox Ofertas, aqui na descrição, e comprando lá no site, você ajuda o canal e não paga mais nada por isso, e lá você vê todas as ofertas organizadas, pode pesquisar pro jogo, por preço do maior pro menor, é bem tranquilo e ajuda muito. Então, bora pro vídeo! Antes de começar aqui, porque tem muita coisa, eu vou deixar aqui uma ótima notícia, porque eu coloquei lá no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, perguntando pra galera qual jogo que eles queriam em promoção, e a grande maioria queria jogos que estão em oferta. Então, fica ligado, tem muita coisa boa! Bora começar aqui com Ace Combat 7 Skies Unknown, de R$ 250,00 por R$ 37,50. E se liguem, as ofertas são válidas pra todo mundo, mas tem oferta aqui no vídeo, que tem desconto maior ainda pra quem assina o Xbox Game Pass. Então tá aí, Ace Combat 7 Skies Unknown, por R$ 37,50. Agents of Mayhem, jogo em terceira pessoa, de tiro bem legal, no mesmo universo de Saints Row, de R$ 39,00, por apenas R$ 3,90. Tá muito barato! Alan Wake, de Xbox 360, claro que é retrocompatível, todos os jogos de 360 que eu trago nos vídeos de oferta são retrocompatíveis. De R$ 69,00, o Alan Wake tá saindo R$ 17,25. Tem o Alan Wake Remastered, já de Xbox One e Xbox Series, de R$ 99,95 por R$ 44,98, 55% de desconto. Alan Wake's American Nightmare, que é um jogo standalone, que funciona sozinho, não é uma expansão, mas parece uma expansão porque é um jogo menor de Alan Wake, com uma pegada um pouco diferente. Jogo de 360, de R$ 20,00 por apenas R$ 5,00, apenas R$ 5,00 conto. Pacote Antiguidade, de Assassin's Creed, que tem o Odyssey e o Origins, juntos, de R$ 330,00 por R$ 82,50, 75% de desconto. Assassin's Creed Chronicles Trilogy, com o Índia, o China e o Rússia, três jogos diferentes, um scroll lateral de Assassin's Creed, de R$ 59,00 por R$ 17,70. Tem o Assassin's Creed Odyssey, edição deluxe, aqui tem um preço pra quem não assina, e tem outro pra quem assina o Game Pass Ultimate, como o próximo também. Ou o Game Pass normal, vale pra quem assina o Game Pass. A versão deluxe do Assassin's Creed Odyssey, tá de R$ 229,00 por R$ 57,25 pra todos, 75% de desconto, mas tá com 80% de desconto, opa, voltando aqui, tá com 80% de desconto, saindo por R$ 45,80 pra assinantes do Xbox Game Pass. A mesma coisa acontece com o Assassin's Creed Origins, na edição deluxe. Ele tá saindo de R$ 229,00 por R$ 57,25 pra quem não assina o Game Pass, mas pra quem assina o Game Pass, tá de R$ 229,00 por R$ 45,80 também, o mesmo valor do Assassin's Creed Odyssey. E agora vamos para o próximo aqui, que é o The Easyl Collection. Coletânea, Assassin's Creed The Easyl Collection, com Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, e também Revelations completos, de R$ 119,95 por R$ 35,99 pra todo mundo, 70% de desconto. O Valhalla, que tem gente que tá esperando boa promoção, tá com promoção pra quem assina o Game Pass também. Pra todo mundo, ele tá de R$ 279,95 por R$ 92,38, mas com o Game Pass, ele tá saindo R$ 69,99, 75% de desconto, menor preço histórico do Assassin's Creed Valhalla na loja do Xbox, tá valendo muito a pena. A Seto Costa Competizione, que teve gente que perguntou pra mim se ele ia entrar em oferta, entrou, de R$ 102,45, tá saindo agora R$ 35,86 apenas, 65% de desconto. Batman Arkham Collection, esse vale muito a pena, o preço dele tá muito bom, tem o Batman Arkham City, Batman Arkham Asylum, e o Batman Arkham Knight, todos completos, com todas as DLCs incríveis ali, de R$ 250,00 por R$ 37,50, 85% de desconto pra todos. A coletânea de Bioshock, com Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinite, de R$ 207,90 por apenas R$ 41,58, todos os jogos remasterizados pra Xbox One e com 80% de desconto. O Bloodstained Ritual of the Night, que é desenvolvido pelo cara lá responsável por Castlevania Symphony of the Night, e é um incrível Metroidvania, de R$ 179,95 por R$ 71,98 pra todos, e pra quem assina o Xbox Game Pass, ele tá saindo R$ 62,98. O Blue Dragon, RPG muito bom lá do Xbox 360, retrocompatível, é claro, de R$ 69,00 por R$ 17,25, 75% de desconto. O Borderlands 3, em oferta pelo seu menor preço já lançado ali, em oferta no Xbox, o preço já teve ali na loja, em alguma promoção, mas esse foi o menor, e ainda é o menor. De R$ 250,00 por apenas R$ 37,50, 85% de desconto no Borderlands 3. Temos o COD, Call of Duty Modern Warfare Remastered, de R$ 149,00 por R$ 74,50. A Activision não costuma baixar muito, mas tá aí, é difícil entrar em promoção os jogos de COD, então, pra quem não tem, vai lá e aproveita a metade do preço. O COD Modern Warfare Edição Digital Padrão, esse aqui é uma das melhores campanhas de COD que eu já joguei, é o reinício da era Modern Warfare, de R$ 229,00 por R$ 75,57, 67% de desconto, tá valendo se você não jogou ainda. O COD Modern Warfare 2, a continuação do que eu acabei de mostrar, esse aqui é o pacote multigeração, tem aqui a versão de Xbox One e também Xbox Series X e S, de R$ 329,00 agora por R$ 213,85, 35% de desconto e tinha gente esperando oferta nesse jogo, não sei se foi uma oferta que te agradou muito, mas é uma oferta, esse jogo é relativamente novo também. COD Vanguard, edição padrão do COD Vanguard, de R$ 279,00, saindo por R$ 139,50 pela metade do preço COD Vanguard. Temos o Contra Rogue Corps, é, muita gente não curte, eu não iria dizer para comprar se você é fã de Contra, mesmo assim, mesmo sendo fã, mas por esse preço já dá para pensar. De R$ 159,90, o Contra Rogue Corps está com 85% de desconto, saindo por R$ 23,99. Não é aquele estilo Contra clássico com visão lateral, é uma visão meio de cima, meio isométrica, 3D, mas dá uma olhada aí, vai que vale a pena para você, né, por esse preço. O Contra, de Xbox One, está de R$ 129,00, por R$ 38,70, jogaço. E o Contra Ultimate Edition, para Xbox Series X e S, que já vem com todas as DLCs, está de R$ 129,00, também por R$ 38,70, então está valendo muito essa versão do Contra. Crash Team Racing Nitrofueled, o Crash de Corrida, a edição Nitro Oxid Edition, está de R$ 230,00, por R$ 80,50. Cuphead, de Delicious Last Course, que é o Cuphead, e mais a última expansão, a única expansão dele, está saindo mais barato em oferta do que o Cuphead sozinho, de R$ 67,45, por R$ 53,96. Cuphead nunca tem um desconto muito alto, está com 20% de desconto, detalhe aqui, a vantagem é que já vem com a DLC. O Cyberpunk 2077, novamente pela metade do preço, de R$ 249,00, por R$ 124,50. O jogo é bom, aí você decide, será que vale a pena esperar ele baixar mais um pouco? Dá uma olhada aí. Darksiders 3, que inclusive eu estou jogando agora e estou gostando, está de R$ 299,95, por R$ 59,99. R$ 50,99, 50% de desconto no Darksiders 3, Blades e Whip Edition. Tem muita promoção, tem muita oferta ainda nesse vídeo, mas agora chegou a hora de dar aquela lembradinha básica em você. Você esqueceu já de deixar o like no vídeo? Vai lá, deixa o seu gostei, é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o like. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade do Xbox. E deixa também o sino ativado, aquele sininho bendito, com todas as notificações. Então, bora continuar? Dead Rising 3, edição Apocalipse, um dos melhores jogos de zumbi. Ele é antigo, até saiu lá no início do Xbox One, mas até hoje é um dos melhores jogos e mais divertidos de zumbi pós-apocalíptico. De R$ 130,40 por R$ 39,12, 70% de desconto. O Dead Space, o remake do Dead Space, que tem gente aí querendo oferta, eu sei disso. De R$ 339,00 por R$ 271,20 no seu primeiro desconto na loja do Xbox, R$ 271,20 o remake do Dead Space, 20% de desconto. Demon Slayer, jogo de anime que eu não conheço, sinceramente. Demon Slayer Kimetsu no Yaba The Hinokami Chronicles Digital Deluxe Edition, edição de luxo, de R$ 349,95 por R$ 174,98. Pra esse jogo, eu acho que é um bom desconto, porque eu dificilmente vejo ele em promoção. Devil May Cry HD Collection, coletânea com Devil May Cry 1, 2 e 3, aqueles mais antigos, mais remasterizados pra Xbox One, de R$ 156,69 por R$ 51,71, 67% de desconto. Diablo Prime Evil Collection. Aqui tem o Diablo 2 Resurrected, a nova versão remasterizada do Diablo 2, junto com o Diablo 3 Eternal Collection, que é a versão mais completa do Diablo 3, de R$ 279,90 por R$ 92,37, 67% de desconto. E também tem o Diablo 3 Eternal Collection, edição completa desse Diablo 3, também com o mesmo desconto, 67%, saindo agora de R$ 199,00 por R$ 65,67. Aí você decide se quer pegar o 2 e o 3 junto, ou prefere pegar só o Diablo 3, caso não tenha. O Doom, de 1993, o Doom clássico, de R$ 9,95, que já não é caro, por R$ 3,98. E, claro, tá também no Game Pass. O Doom 3 tá saindo de R$ 18,95 por R$ 7,58, bem barato o Doom 3. O Doom 64, de R$ 9,95 por R$ 3,28, 67% de desconto. O Doom 2 clássico, de R$ 9,95 por R$ 3,98. Olha, Doom aí pra caramba, mas claro, todos eles são da Bethesda e estão incluídos no catálogo do Xbox Game Pass. O Dragon Ball Z Kakarot, que eu sei que tem gente também esperando essa oferta. De R$ 299,90 por R$ 74,98. Seu menor preço já em promoção, que já esteve em promoção no Xbox. R$ 74,98, 75% de desconto no Dragon Ball Z Kakarot, que é um jogo de campanha de Dragon Ball que explora os acontecimentos da Era Z. Muito bacana mesmo. Dying Light 2 Stay Human Deluxe Edition, de R$ 349,95 por R$ 192,47. 45% de desconto na edição de luxo do Dying Light 2. Dying Light, o primeiro The Following Edição... The Following Edição completa do jogo com todas as DLCs, de R$ 99,95 por R$ 29,99. Far Cry, pacote Antologia. Olha isso aqui, esse preço está muito legal, porque aqui tem o Far Cry 3 Classic, que é o Far Cry 3 remasterizado para Xbox One. O 4, o 5 e o 6. Quatro jogos Far Cry de R$ 549,95, que é um preço absurdamente alto, por R$ 137,49. Dá uma olhada aí, 75% de desconto. Far Cry 6, sozinho, está com um preço muito bom, de R$ 279,95 por R$ 69,99. 75% de desconto no Far Cry 6, e é um jogo muito bom. Mais um pacote de Far Cry em promoção, o Far Cry Bundle, o pacote Insanidade. Aqui tem o Far Cry 3 Classic Edition, o 4 e o 5. De R$ 299,95 por R$ 59,99, 80% de desconto no grande e mega saudão de outono do Xbox. E tem FIFA 23? Tem FIFA 23, sim. Edição de Xbox One, de R$ 299,00 por R$ 89,70. 70% de desconto. Eu sei que tem gente aí me perguntando se iria ter FIFA nas ofertas de outono do Xbox. Tem sim. Tem também FIFA 23, edição de Xbox Series X e S. 60% de desconto. De R$ 339,00 por R$ 135,60 Xbox Series. Forza Horizon 5, edição suprema, que já dá direito a todas as DLCs, todos os pacotes. Pacote VIP, pacote de carro, tem tudo aqui. Inclusive, é claro, a última DLC de Rally. Tem a DLC de Hot Wheels, que é muito divertida. A edição suprema do Forza Horizon 5 está de R$ 399,00 por R$ 239,40 para todos. Mas tem mais um desconto para quem assina o Game Pass. Ele fica para assinantes Game Pass R$ 199,50. Está valendo. A edição suprema do Forza Horizon 5, R$ 199,50 para assinantes Game Pass. Aí tem o pacote de complemento supremo do Forza Horizon 5, que tem todos os pacotes ali de carros. Pacote VIP, pacote de boas-vindas. Tem também, claro, as expansões Hot Wheels e Rally Adventure, que é a nova. Muito bacana. R$ 119,40 para todos, tá? E se você quiser jogar, ter o jogo base lá pelo Game Pass e pegar as expansões por fora, não tem problema. Funciona ali com o Game Pass. Ou se não, se você quer pegar, pega lá a versão suprema do jogo, que já vem o jogo. E ainda vem também todos os pacotes adicionais com todas as DLCs. GTA V para Xbox Series X e S. Aqui tem um jogo base com a campanha e mais um online de R$ 214,90, saindo por R$ 107,45. Metade do preço, GTA V já de nova geração, tá? E tem também o GTA The Trilogy, com o GTA III, o San Andreas e o Vice City remasterizados para Xbox One. Ou Xbox Series, de R$ 299, tá saindo por R$ 149,95, também pela metade do preço, trilogia aí de GTA remasterizada. Se você curte um bom Metroidvania, Quick Memories of Azur, não é um bom Metroidvania, é um ótimo e merece a sua atenção e tá com um preço bem legal. De R$ 104,90 por R$ 31,47, com 70% de desconto. Temos o Hollow Knight, edição Coração Vazio, que é uma edição mais completa do Hollow Knight, que claro, tá no Game Pass, mas se você curte e quer na sua coleção, pega ele, tá valendo. Esse aqui tem preço para quem não assina e preço para quem assina o Game Pass. Para quem não assina o Game Pass, ele tá saindo de R$ 57,45 por R$ 28,73. Já para quem assina o Game Pass, ele tá saindo R$ 22,98, Hollow Knight, edição Coração Vazio. Injustice 2, na edição mais completa, que é a edição lendária, com tudo que já tem para o jogo ali, todos os personagens, todos os lutadores, tá tudo ali, tudo incluído. De R$ 199,00 por R$ 29,85, tá saindo com 85% de desconto. Kingdom Come Deliverance Royal Edition, edição mais completa desse aqui, que é um RPG medieval, que retrata realisticamente aquela era medieval. O jogo é muito elogiado, mundo afora, e ele tá em promoção de R$ 129,00 por R$ 25,80, apenas, 80% de desconto. LEGO DC Super Vilões, edição Deluxe, tá? De R$ 28,00, não, de R$ 280,00 por R$ 28,00. Eu falei primeiro aqui o preço com desconto. Tá com R$ 90,00 de desconto, saindo apenas R$ 28,00, o jogo dos Super Vilões da DC. Coleção LEGO Marvel tá valendo muito, muito mesmo. Se eu não me engano, é o menor preço que essa coletânea já foi lançada em promoção no Xbox. De R$ 229,00 por R$ 34,35,00. Pra ter uma ideia, o LEGO Marvel 2 sozinho tava em promoção mais caro que isso. Aqui tem o LEGO Marvel Super Heroes 1, o 2 e o LEGO Marvel Vingadores, ambos os jogos com Season Pass, com Pass Temporada. Tudo incluído, apenas R$ 34,35,00, tá valendo muito mesmo. LEGO Os Incríveis também tá com preço bem legal, de R$ 200,00 por apenas R$ 20,00, 90% de desconto, apenas R$ 20,00 no LEGO dos Incríveis. Little Nightmares 2 tá aí pelo seu menor preço também, já registrado na loja do Xbox. Um jogo com suspense e puzzles bem bacana, uma ambientação bem legal. De R$ 179,00, tá saindo por R$ 59,37, 67% de desconto. Lost Odyssey, esse RPG dos criadores ali, de um dos criadores principais de Final Fantasy, que foi exclusivo, esse jogo ainda é exclusivo, de Xbox 360 e claro, Xbox Series X, S e Xbox One, porque ele é retrocompatível. O Lost Odyssey tá de R$ 79,95 por R$ 19,99, 75% de desconto. O Mafia Definitive Edition, teve gente respondendo lá pra mim que queria ele em promoção, e ele tá em promoção. De R$ 164,95 pelo seu menor preço também, até agora no Xbox. R$ 57,73 nesse jogo insano. Parece mais um remake do que um remaster, o jogo é lindo. Você joga no Xbox One, parece até um jogo de nova geração, de tão caprichado que ele é. Vale muito a pena, eu terminei e recomendo Mafia Definitive Edition. Já, se você quiser todos os Mafia, esse aqui que eu acabei de mostrar, que é a edição definitiva do Mafia 1, o remaster, mais o 2 e o 3, você pode pegar o Mafia Trilogy, que também tem gente querendo comprar, eu sei disso, de R$ 249,90 por R$ 99,96. 60% de desconto. Marvel Avengers, edição definitiva com tudo que tem direito ali, e agora, a própria Square Enix que liberou quase todos os itens lá da loja do jogo, todas as skins, tá tudo liberado lá. Quem quiser, Marvel Avengers também tá em promoção, ele vai sair da loja em setembro, agosto ou setembro, e também vai sair do Game Pass, ele tá em promoção de R$ 199,95 por R$ 39,99. Tá com 80% de desconto, queima de estoque porque ele vai sair da loja. O Mass Effect Legendary Edition, que é um remaster do Mass Effect 1, 2 e 3, tá de R$ 299,00 por R$ 74,75, 75% de desconto. Já o Mass Effect Andromeda, edição de recruta standard, tá de R$ 69,00 por R$ 17,25 apenas. Ambos, os dois aqui, a coletânea e esse também, que são o Mass Effect, são da EA, estão no Game Pass Ultimate com o EA Play também. Max, The Curse of Brotherhood. Eu joguei esse jogo, eu adorei a experiência, um jogo de aventura com plataforma diferente, com o lance de usar um pincel pra fazer os itens na tela, quebrar um gário, é muito bacana esse jogo, eu peguei ele quando ele foi dado nos Games with Gold e adorei. Mas se você gosta de um bom jogo de plataforma com muita aventura, bem colorido, bem divertido, pega ele porque o preço dele tá bem legal. De R$ 29,00 por apenas R$ 5,80 no Max, The Curse of Brotherhood. O irmão dele é levado por um monstro, por um portal pra o mundo e ele vai atrás do irmão dele. É bem bacana, vale a pena a experiência e é fácil de fazer 1000G também. Metal Gear Solid V, a experiência definitiva, The Definitive Experience, de R$ 136,72 por R$ 27,34 apenas. Se curte Metal Gear e não tem o 5 ainda, chegou a hora de pegar. Toda saga de jogos Metro em um pacotão, incluindo aqui o Metro Exodus com todas as DLCs aí, são gold do Exodus, tá aqui nesse pacote. Tem o Metro 2033 Redux, que é o remaster de Xbox One, o Metro Last Light Redux e o Metro Exodus completasso de R$ 222,45 por R$ 44,49. R$ 44,49, 80% de desconto nesse pacote com toda a saga Metro. Jogos de tiro em primeira pessoa incríveis que valem cada centavo. Mortal Kombat 11, na sua edição mais completa, com tudo mesmo, tá de R$ 279. É o Mortal Kombat 11 Ultimate, de R$ 279,69 por R$ 69,72, 75% de desconto. Pacote com o Mortal Kombat 11 Ultimate, que eu acabei de mostrar, e o Injustice 2, edição lendária, que eu também já mostrei nesse vídeo. Os dois pacotes com os jogos, o pacote com os jogos completos, tá de R$ 449,00 por R$ 89,76, 80% de desconto. Mortal Kombat 10, na edição mais completa, que é o Mortal Kombat XL, de R$ 120,00 por R$ 30,00 apenas, tá valendo. Moto GP 22, para amantes de moto velocidade, de R$ 264,95 por R$ 39,74, 85% de desconto. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, tem o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 1, 2 e o 3, de R$ 140,00 por só, só R$ 35,75, 75% de desconto. NBA 2K 23, para Xbox One, de R$ 299,90 por R$ 59,98, melhor, melhor, acho que é o único jogo bom de basquete que existe, o melhor jogo de basquete que existe. Edição de Xbox One, R$ 59,98 e edição de Xbox Series X e S, de R$ 349,90 por R$ 87,48. O último, Need for Speed, ou Need for Speed Unbound, também tá em oferta pela metade do preço, de R$ 339,00 tá saindo por R$ 169,50, claro, metade do preço, 50% de desconto. One Piece World Seeker, edição de Luxe, de R$ 368,09 por R$ 36,81, 90, cara, 90% de desconto One Piece, e é difícil esses jogos de anime baixarem tanto assim. One Piece Pirate Warriors 4, edição de Luxe, tá, não é, edição básica, de R$ 346,95 por R$ 52,04, 85% de desconto mais esse jogo de One Piece. One Piece Odyssey, o último da franquia, também tá em promoção, mas não tá muito atrativa assim, mas tá no link aqui na descrição. Tem muita oferta que fica fora do vídeo, é difícil selecionar, tem muito preço bom, então sempre olha depois de assistir o vídeo, o link lá no site, só Xbox ofertas, aqui na descrição, e também no comentário fixado, porque tá tudo lá organizado. Ori and the Blind Forest, o jogo do Ori é muito bom, é uma delícia de jogar, Metroidvania incrível. Esse jogo tá no Game Pass, como o outro também, mas olha o preço, de R$ 99,95 por R$ 24,99. Esse é o primeiro Ori, e o segundo, que é o Ori and the Will of the Wisps, que é magnífico, tá de R$ 129,95 por R$ 25,80. Então se você não assina o Game Pass, ou quer ter na sua biblioteca, pega porque tá valendo, e são jogos maravilhosos. A coletânea com os dois, o Ori Definitive Edition, e o The Blind Forest, que é o primeiro, e o The Will of the Wisps, que é o segundo, os dois de R$ 229,95 por R$ 45,99. R$ 80,99, 80% de desconto. Pacote familiar da EA, tem preço pra todos, e preço pra quem assina o Game Pass, e o preço tá muito bom. Aqui tem o Need for Speed, lá de 2015, tem o Plants vs Zombies Guardian Warfare 2, e tem Unravel. Três jogos, de R$ 149,99 por R$ 14,90 pra todos, mas pra quem assina o Game Pass, ou pra quem assina o Game Pass, o pacote familiar da EA tá saindo apenas R$ 7,45. 95% de desconto. Tá valendo, dá uma olhada aí. Ambos os jogos estão no Game Pass Ultimate com EA Play, mas confere aí. Pacote Raze Light, também dois jogos que estão no EA Play e no Game Pass Ultimate, de R$ 299,98 por R$ 98,67. Aqui tem o A Way Out, que é um jogaço, onde você joga apenas com mais um amigo online ou no sofá, tentando escapar da prisão, e depois tem aquele lance da fuga da prisão também, fora do presídio, muito legal. E o It Take Two, jogaço que foi o jogo do ano, inclusive, dois jogaços de R$ 299,98 por R$ 98,67. Se você não assina, ou você quer ter pra você esses dois jogos incríveis, são marcos da indústria, vai lá e pega agora. Tá aí ele, Red Dead Redemption 2, tá em oferta sim, no saudão de outono do Xbox. Red Dead 2, tá de R$ 249,95 por R$ 82,48. Tá valendo sim, 67% de desconto. E eu sei que tem gente lá que me respondeu que queria que ele entrasse em promoção. Então vai lá e aproveita. Links aqui, compra no site, só Xbox ofertas, qualquer jogo, porque você ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. O Remnant From The Ashes, que é um Souls-like de tiro cooperativo pra jogar com até mais dois amigos online. Muito bom o Remnant. Eu joguei quando ele tava no Game Pass e me diverti muito com ele. De R$ 147,45 por R$ 58,98. Tá valendo 60% de desconto no Remnant Souls-like de tiro. É, Souls-like de tiro e cooperativo. Ride 4, jogo de moto-velocidade, um dos melhores já lançados. De R$ 229,95 por R$ 34,49 apenas. 85% de desconto no Ride 4. Saints Row The Third Remastered. Saints Row remasterizado. Esse aqui tá um remaster que parece mais um remake muito incrível. Vale a pena se você não jogou. Um dos melhores da franquia. De R$ 77,45 por R$ 15,49 apenas. 80% de desconto nesse jogaço de mundo aberto e zoeiro. Sea of Thieves. Sea of Thieves é um jogo que eu amo. A edição 2023 tá em oferta de R$ 89,99 por R$ 45,00. Mas é claro, é um jogo exclusivo do Xbox. É um jogo dos estúdios da Microsoft. E tá incluído também no catálogo do Xbox Game Pass. Temos aqui também o Sekiro. Eu sei que tem gente querendo comprar o Sekiro que não comprou ainda. Eu tenho, comprei, mas eu não consegui, meu Deus, passar de um boss ali. Eu achei o jogo muito difícil. Eu terminei todos os outros Souls, mas eu deixei o Sekiro um pouco de lado pra tentar depois. O Sekiro, Shadows Die Twice, edição Jogo do Ano, tá em oferta. Pelo mesmo preço que ele entra em oferta quando ele entra, porque ele quase não entra em promoção. De R$ 199,00, metade do preço, R$ 99,50. Sekiro, vai lá, aproveita. Tales of Arise, no seu menor preço já registrado em promoção na loja do Xbox. Um JRPG insano com legendas em português. Uma história gigante que quando eu cheguei na metade, eu achei que era o final e tinha mais metade do jogo. Vale cada centavo, ainda mais por esse preço agora no saudão de outono. De R$ 319,49 por R$ 105,43. Menor preço no Tales of Arise. Aproveita, tá com 67% de desconto. Tekken 7, teve gente que apontou ali que queria ele em promoção. E a edição originais do Tekken 7, que tem tudo isso de pacote adicional, DLC 4, 5, 6, muitos lutadores. São 12 pacotes de personagens adicionais nessa edição originais do Tekken 7. De R$ 499,49 por R$ 74,92. 85% de desconto. Terra Média Son, conjunto das sombras. Tem o Sombras de Mordor e o Sombras da Guerra. Os dois jogos ali completos com todos os conteúdos adicionais. De R$ 349,00 por R$ 52,35. Apenas, tá valendo sim. The Sinking City, versão de Xbox One. Jogo de investigação com suspense. Bem ali, tem muita gente que me falou que gosta muito dele. Mas tava esperando a oferta dele ser legal. E agora parece que tá bacana. De R$ 184,95 por R$ 27,74 na versão de Xbox One. Mas tem a versão de Xbox Series que nunca entrava em promoção. E agora entrou. De R$ 209,00 por R$ 41,80. 80% de desconto. The Sinking City, Xbox Series X e S. The Witcher 3. Isso. The Witcher 3 recebeu otimização pra nova geração. Mas depois de receber, aumentou de preço. E agora tá em promoção. Com base no preço novo, é claro. Mas tá valendo pra quem não jogou ainda. De R$ 143,00 por R$ 71,50. 50% de desconto no The Witcher 3. Tinitinas Wonderlands. Tem muita gente que já me falou que tava esperando promoção desse jogo. Não sei se tá valendo a pena pra vocês que curtem, que querem comprar ele. Mas ele tá saindo de R$ 299,90. É isso mesmo? É, de R$ 299,90 por R$ 149,95. Metade do preço nesse jogo que se passa naquele universo paralelo ali do Borderlands. Eu não conheço muito bem. Comenta aqui o que você conhece. O que você sabe sobre esse jogo. Porque eu não sei muita coisa não. Toque Juju Denzetsu. É o jogo do Juju. Macaquinho que atira bolinhas pela boca. Jogo clássico do arcade que recebeu essa remake. Esse remake barra remaster. Tá muito bonito. Desenhado à mão. Bem legal. De R$ 74,95 por R$ 14,99 apenas. E é muito nostálgico. Se você jogou o Toque ou o Juju nos arcades. Vai querer jogar esse aqui. Tá bem bacana. Mas é bem difícil. Tinha seguidor dizendo ali que queria muito essa coletânea do Tomb Raider em promoção. Tomb Raider Trilogy tá em promoção. De R$ 262,86 por R$ 105,14. Rise of the Tomb Raider. O primeiro também o Tomb Raider Definitive Edition. Eu falei na ordem errada aqui. E também o Shadow of the Tomb Raider por esse preço nesse pacote. Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2. De R$ 199,00 por R$ 79,60. Mas cuidado. Aqui não é versão de Xbox Series. Versão de Xbox One. O UFC 4. Claro. Tá no Game Pass. No EA Play. No Game Pass Ultimate. Mas tá pelo seu menor preço já vendido na loja do Xbox. Então tem que trazer lá no vídeo aqui. De R$ 299,00 por R$ 59,80. 80% de desconto no UFC 4. Temos o Ultimate Marvel vs Capcom 3. Que pra mim e acho que pra grande maioria que curte jogos de luta. É muito melhor. É um dos melhores jogos de luta. E é muito melhor que o Marvel vs Capcom Infinity. Se você não jogou ele, não pegou, pega ele. Porque o preço tá bem legal. De R$ 80,98 por R$ 32,39. 60% de desconto. O Watch Dogs 1 junto com o Watch Dogs 2 nas suas edições básicas. De R$ 229,95 por R$ 57,49. Tá no preço bem bacana. 75% de desconto. Mas o Watch Dogs Legion tá no seu menor preço na edição Deluxe ainda. Watch Dogs Legion Deluxe Edition de R$ 312,45 por apenas R$ 46,87 no último Watch Dogs. 85% de desconto. X-Con 2 Collection. Coletânea completa de X-Con 2. Jogo de estratégia muito aclamado aí com a ambientação. Com um tema ali de invasão alienígena, né? Eu não conheço. Não curto muito o gênero. Mas tem gente que gosta demais. De R$ 360,00 por apenas R$ 36,90. 90% de desconto no X-Con 2 Collection. Yakuza Like a Dragon. Também no precinho. 70% de desconto. De R$ 249,95 por R$ 74,99. E claro, também tá incluído por enquanto no catálogo do Xbox Game Pass. Não esqueçam que todas as ofertas... Claro, tem muita oferta como eu falei que ficou fora do vídeo. Todas elas estão lá no site Só Xbox Ofertas. Link no comentário fixado e também na descrição do vídeo. E comprando lá... Compra lá. Compra lá porque você me ajuda muito. E não paga mais nada por isso. E tem as ofertas ali tudo, tudo bem organizadas. Vai comprar alguma coisa? Ou vai deixar pra lá? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo. Até aqui o final. Já adiciona só Xbox. Falou e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí